Olá, meu nome é Tayana, sou de Belém e achei muito interessante a ideia de realizar a Campus Party aqui no Brasil pela primeira vez. Eu sou analista de sistemas e estou gostando muito da parte das palestras de desenvolvimento. Eu acabei de sair das palestras de web 2.0 e a JATS e acho que acrescentou muito a abordagem dos novos frameworks. É uma oportunidade da gente ampliar os nossos horizontes e ter novas ideias, desenvolver aplicativos cada vez melhores e mais úteis.